Item 11, processo 48.500.4405.2010.9.2. Recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas em face do AI 70.2011.SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da operação e manutenção das instalações da subestação Brasília Geral de forma inadequada, em face dos requisitos legais contratuais aplicáveis. Diretor relator, doutor André Pectone. Diretores, em 28 de outubro de 2011, a SFE, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade da ANEL, lavrou o alto de infração número 70, por meio do qual aplicou a Furnas multa de R$ 998.106,00. Multa aplicada em razão de fiscalização de operação e manutenção nas instalações da subestação Brasília Geral, que foi identificado inadequação nas práticas de operação e manutenção nessa subestação. O quadro 1 apresenta o resumo da penalidade. Então, tivemos duas penalidades. A penalidade N1, irregularidades relacionadas aos procedimentos de operação e manutenção, e a não conformidade N2, que é descontinuidade na gestão e no acompanhamento do histórico das atividades de manutenção, o que implicou na multa de R$ 998.000,00. Inconformada, em 17 de novembro de 2011, Furnas protocolou o recurso administrativo contra o alto de infração, sustentando que as irregularidades apontadas pela fiscalização já foram solucionadas ou serão regularizadas nos prazos descritos em sua manifestação. A dos Furnas, que grande parte dos problemas encontrados ocorreram em virtude da subestação ser antiga, possuí equipamentos antigos com sinais de desgaste, mas vem implementando o projeto de modernização dos equipamentos na subestação. Que a fiscalização desviou sua finalidade. E, por fim, aponta a Furnas que a penalidade é excessiva, e infringe o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, pois todos os problemas de manutenção apurados foram considerados para aplicação da pena, e ainda que o valor da multa é desproporcional, pois não foi beneficiada pela conduta que resultou à infração. Diante de tais argumentos, solicitou a extinção do processo punitivo ou, alternativamente, a redução da multa. Em 27 de agosto de 2012, a SFE, em juízo de reconsideração, manteve a penalidade aplicada e encaminhou o recurso administrativo para a deliberação do colegiado. A Procuradoria da ANEL se manifestou nos autos por meio do parecer 533, onde fez análise jurídica e recomendou a manutenção da multa aplicada pela SFE. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 533, de 2012, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Conhece-se do recurso administrativo, eis que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos pela Resolução 63, o que diz respeito à não conformidade N1, essa decorreu da constatação de manutenção e operação precária das instalizações da Subestação Brasília-Geral. A equipe de fiscalização identificou irregularidades em equipamentos e instalações tais como compensador síncrono e respectivos cubículos de controle desativados, transformadores de potência sem parede de corta-fogo, gerador diesel auxiliar com instalação elétrica improvisada e sem bacia de contenção, assim como reservatório de combustível, célula do banco de bateria, serviço auxiliar com elemento deteriorado e vida útil vencida, e sujeira em disco de cadeia de isoladores, corrosão em cabeçotes e transformadores de corrente. Já não conformidade N2, decorreu de descontinuidade ocasionada pela substituição do programa de gestão de manutenção do Cian para o Samp Furnas. A empresa não estabeleceu período de transição entre os sistemas, o que impossibilitou a finalização das ordens de serviços pendentes do sistema anterior, o Cian, o que inviabilizou a migração das bases de dados. A concessionária não questionou a existência dessas regularidades, em defesa informou que elas tinham sido solucionadas em alguns casos e em outros seriam regularizadas no período apontado em sua manifestação. Especificamente no que diz respeito à não conformidade N1, argumentou Furnas que alguns equipamentos da subestação eram antigos e apresentavam sinais de desgaste, mas já elaboraram projeto visando modernizar suas instalações, cuja previsão de conclusão era abril de 2012. Verifica-se nos autos que as irregularidades foram caracterizadas por a fiscalização, de modo que as eventuais medidas corretivas posteriormente adotadas por Furnas, conforme apresentado no recurso, não afastaram a infração cometida que deve ser mantida. Com efeito, trata-se de infração consumada que somente poderia ser elidida se a concessionária alegasse e provasse que o fato constatado pela fiscalização não teria ocorrido ou estaria conforme a legislação, o que na hipótese dos autos não sucedeu. Furnas sustentou que a fiscalização desviou de sua finalidade, pois o princípio da finalidade, previsto na Lei nº 9784, de 1999, lei que orienta a agência reguladora a sanar a irregularidade, revelando-se desnecessária, no caso, a imposição de multa. A esse respeito, a Procuradoria esclareceu que, segundo o princípio da finalidade, o alvo a ser alcançado pela administração é somente o interesse público, e não se alcança o interesse público se for atendido somente o interesse particular. Ocorrerá, assim, desvio de finalidade, caso o administrador se afaste do escopo que lhe deve nortear o comportamento ou interesse público. Na situação, o interesse público foi respeitado com a aplicação da penalidade, visto que a concessionária descumpriu norma setorial que determina que os concessionários públicos de energia elétrica investam na melhoria de suas instalações, na melhoria da manutenção e da operação dos objetos da concessão pública, e cuja omissão acarreta a aplicação do art. 6, inciso 14 da Resolução 63, no que se refere ao argumento de que a multa não deveria ter sido aplicada, considerando-se o faturamento anual total da concessionária, mas sim o valor da receita decorrente dos serviços de transmissão, não assiste razão a concessionária. Esse é um argumento recorrente, empregado por Furnas, e que já está pacificado aqui no colegiado. Logo passo a leitura do parágrafo 20, a proposta da dosimetria adotada na fixação da multa. A concessionária contestou a condicionante existência de sanção administrativa e recorrível nos últimos quatro anos, pois entendeu que dos 17 autos de infração utilizados no cálculo de agravamento à multa, muitos não poderiam ter sido considerados em razão de estarem suspensos em decorrência de ação na justiça. Sobre o tema, a Procuradoria atestou que a expressão existência de sanção administrativa e recorrível diz respeito exclusivamente ao trânsito em julgado administrativo. Esse é outro assunto que já está pacificado aqui no colegiado. Tendo em vista o julgamento em última instância administrativamente, ele deve ser contemplado sim para agravar as penas. E, por fim, senhores diretores, a penalidade aplicada não pode, portanto, ser considerada alta. Caso contrário, perderia o caráter coercitivo e sancionador. Ademais, as condicionantes previstas no artigo 15 da resolução 63 de 2004 estão adequadas e foram justificadas pela superintendência de fiscalização. Entende-se, então, que a multa aplicada foi fundamentada, cumprindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do valor da pena. E, com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 48.500.004405-2010-92, voto por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas contra o auto-infração nº 70, lavrado pela SFE, para, no mérito, negar o aprovimento e manter a multa de R$ 998.106,00, valor esse que devem ser recolhidos conforme a legislação vigente. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e negar o aprovimento ao recurso interposto por Furnas contra o auto-infração 70 de 2011 da SFE. Próximo item.